Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros Música Entre os problemas enfrentados pelo setor agropecuário no Brasil, o uso excessivo de agroquímicos ganha relevante importância Muitas vezes prejudiciais à saúde humana, essas substâncias ocupam lugar de destaque nas lavouras de frutas e hortaliças Confira aí na nossa reportagem Um dos maiores problemas da agropecuária brasileira é o uso excessivo de agrotóxicos O Brasil é o maior consumidor mundial dessas substâncias, o que acaba trazendo sérios riscos à saúde humana Para minimizar esse problema e atender aos produtores interessados na substituição total ou parcial Dos agroquímicos utilizados no controle de pragas agrícolas Apesar que o Rio desenvolve pesquisas com defensivos alternativos para sua formulação e padronização A decisão de se trabalhar com defensivos alternativos veio por conta de se tentar reduzir o uso de agrotóxicos no Brasil nos cultivos convencionais E também para uso por agricultores orgânicos Os defensivos alternativos são produtos de baixo custo e acessíveis à produção por agricultores familiares Os defensivos alternativos são preparados a partir de substâncias não prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente Estão incluídos, nesse grupo, os agentes de biocontrole, os diversos biofertilizantes líquidos, as caudas caseiras e os extratos de plantas Apesar de representarem uma alternativa segura de controle de pragas em hortaliças As formulações biológicas ainda ocupam pouco espaço na agricultura brasileira No mundo, mais de 120 espécies de insetos e ácaros prejudiciais às plantas Já são controladas, total ou parcialmente, com a introdução de agentes de controle biológico No Brasil, esse número ainda é bem reduzido e as pesquisas ainda têm um longo caminho a percorrer E na segunda parte da reportagem, você vai saber como as formulações biológicas estão sendo usadas nas lavouras E ajudando o produtor a colocar no mercado produtos com menos agroquímicos Os agentes de biocontrole são formulados a partir de parasitos de insetos ou de micro-organismos Que lhes causam doenças ou de parasitoides que depositam ovos nos insetos praga Os biofertilizantes são obtidos principalmente da fermentação de estercos E podem ser suplementados com a adição de micronutrientes Para o armazenamento e distribuição desses produtos, recomenda-se a reutilização de garrafas de plástico do tipo PET O biofertilizante Agrobio, produzido em sistema de fermentação aberta Funciona como fonte suplementar de nutrientes Revelando o potencial para controlar diretamente alguns fitoparasitas Pode ser utilizado em quase todas as culturas e sua ação é rápida Há três anos atrás, nós fizemos um plantio de tomate orgânico E sem o uso desses produtos, nós tivemos uma quebra muito grande E nós fomos a PESAGRO e os pesquisadores nos orientaram O uso do agrobio, da cauda sufocalça, juntamente com o bacilo turrigenses Que deu um ganho de quase 100% E foi uma produção muito boa Não só o tomate, como também nas verduras, nos legumes E fora que ele ajuda no meio ambiente Nós ganhamos na saúde e o ambiente também ganha Outro biofertilizante líquido mais simples e bastante conhecido É produzido a partir da fermentação metanogênica Semelhante a um biodigestor, de esterco fresco de bovino O esterco de gado leiteiro possibilita um efluente de melhor qualidade Pois os animais recebem dieta mais balanceada Contendo grande variedade de micro-organismos O que acelera a fermentação Esse biofertilizante apresenta múltiplas finalidades Entre elas, ação controladora sobre determinados micro-organismos fitopatogênicos E promoção de florescimento e de enraizamento em algumas plantas cultivadas Possivelmente pelos hormônios vegetais nele presentes As caudas caseiras também são bons exemplos de defensivos alternativos Utilizados pelo produtor rural As mais usadas são as caudas sulfocálcica e a bordalesa A cauda sulfocálcica é resultado de uma reação balanceada Entre o cálcio e o enxofre Dissolvidos em água e submetidos à fervura Além do seu efeito fungicida Exerce a ação sobre ácaros, coxonilhas e outros insetos sugadores A cauda bordalesa é uma suspensão coloidal De cor azul celeste Obtida pela mistura de uma solução de sulfato de cobre Com uma suspensão de cal virgem ou hidratada Outra alternativa para minimizar o uso de agrotóxicos na lavoura É a utilização de extratos de plantas A flora brasileira é rica em espécies Com princípios ativos de importância terapêutica Com potencialidade não apenas de utilização na medicina natural Ela também pode ser utilizada na forma de inseticidas naturais Para o controle de pragas que normalmente ocorrem na agricultura Os inseticidas de origem vegetal Têm potencial de uso na agricultura Porque são de fácil obtenção e utilização Têm baixo custo E minimizam os problemas ambientais apresentados pelos agrotóxicos Temos vários exemplos Além do Ni, que é muito conhecido Nós temos trabalhado, já com resultados satisfatórios O alho, o fumo de rolo, a pimenta malagueta, a pimenta do reino E também há uma planta chamada de timbó E nós temos ainda outras tantas para estudar Apesar de serem importantes alternativas aos agrotóxicos sintéticos Esses produtos devem ser utilizados como medidas auxiliadoras No manejo dos fitoparasitas em sistemas agrícolas Conduzidos dentro dos princípios agroecológicos Enquanto esses sistemas estiverem desequilibrados Com isso, a agricultura ecológica é fortalecida E o agricultor obtém produtos com menos Ou nenhum resíduo químico E mais saudáveis para o consumidor final E para saber mais, fale com a Pesagro Rio O telefone é código de área 21 e o número 36075409 Na internet o endereço eletrônico é www.pesagro.rj.gov.br O Dia de Campo na TV fica por aqui Mas a gente volta a se encontrar Tchau! Tchau! Tchau!